O que eu posso dizer é que, infelizmente, o Brasil está presenciando a prisão de um ex-presidente da República. Ninguém pode comemorar esse fato. É lamentável que tenhamos chegado ao ponto de um ex-presidente ser condenado e ter que ir preso. No entanto, fica claro que, no Brasil, acabou, de uma vez por todas, o sentimento de impunidade. A lei vale para todos e a lei tem efetividade no Brasil. Aplausos ao Cidade Judiciário, que não faz distinção. Eu não entro no mérito, não me cabe aqui, não comemoro, não acho que haja nenhum motivo para comemorar. No entanto, nós vemos que as instituições do Brasil estão fortes e funcionando.